Salve, salve galera, sejam todos muito bem vindos ao canal Assalto do Paranói E hoje, trazendo pra vocês meu primeiro teste aí, né, com o Homem de Ferro Ele tá por enquanto com um CTP da Energia E eu tô com a equipe aqui, né, galera, dos meus aliados A gente vai começar pelo Dormammu Depois eu vou fazer alguns testes com ele nos chefes aí, ver, né Tirar algum ponto de vista desse personagem Muita gente tá em dúvida se o traz vale a pena ou não E eu tô extraindo esse vídeo da minha live Que acontece de segunda a sexta-feira, às 22h Então se você não conhecia esse canal e quer, né, dá um chega por aqui Todos os dias, segunda a sexta, às 22h, estou por aqui ao vivo E também estou ao vivo no canal da Iron Fighters Que o link vocês encontram aí na descrição desse vídeo, tá Sendo que lá é às 21h, tá Então se inscreve nesse canal também Dá uma olhadinha nos canais parceiros Que também estão aí na descrição desse vídeo E vamos lá, né, chegou o grande momento da gente começar nossos testes Com o Homem de Ferro, né Muita gente tá em dúvida O chefe, eu já postei um vídeo sobre esse chefe A mecânica dele é bem diferente A dificuldade também E vamos ver se o Homem de Ferro tanca, né Nesse outro vídeo sobre o Dormammu Eu já deixei algumas considerações, né Sobre a dificuldade Não é bem um tutorial de como vocês derrotá-lo É mais uma gameplay, uma primeira impressão ali do chefe, tá Eu ainda pretendo fazer um tutorial do Dormammu Com várias dicas aí pra vocês derrotarem bem, né Mas vamos aqui, né Vamos começar aqui com o Homem de Ferro Que tá muito legal, cara Tá um dano muito absurdo Recuperação boa Eu curti demais o personagem, véi Ó, galera, ó Tá com um time pesadão lá, ó E ele tá tancando, hein Galera tá com rocha lunar e tudo Olha lá Não tem mistério não, véi É só desviar das paradas aqui Ai, meu Deus Ah, não Quando eu ia falar É só desviar das paradas Eu morri Eu vou ter que sair, véi Vou ter que sair Ah, não, véi Droga, véi Vamos montar um time com ele Pô, véi Tava massa ali Ó, vamos montar um time aqui É, vamos ver se a galera Vem comigo, né Eu Quando eu ia falar É só desviar das paradas Eu fiquei da pior parte dele Que é quando ele joga Queijo foguinho no chão Vamos montar aqui Deixa eu mandar os caras saírem Deixa eu ver se eles vão de novo, né Caramba Outra coisa, ó Lembram que ontem Quer dizer, hoje de manhã a gente fez Ele tava combate, ó Já mudou pra energia Tá ligado? Tipo É diário isso aí Eles mudam Diariamente, tá? O tipo do chefe Ele era tipo combate E agora já tá Como tipo energia Então isso aí já complica um pouco É... A dinâmica do chefe, tá? Cadê o Germano? Cadê o Germano? Vamos montar, né Vamos... Cadê? O Germano não logou ainda Bora, Thiago Eu vou tentar esquecer Porque ele tinha que você Eu acho que ele foi relogar, né Aí, pronto Me te pegue Pô Ai, ai Então tem que fazer Todo dia, véi Ó Times bons, né Ó Doctor Strange Rocha Lunar, né Só time Pesado, né Pesadíssimo Mas eu vou tentar aqui Com o Mid-Ferro Pra ver se ele tá pelo menos Minimamente Bom aqui, né Nunca mais vi o Mid-Pack Parece de vez em quando aqui Bora lá Aqui vou Ah não Vai morrer de novo Não, né Cara, vou ficar mais esperto É porque essa 5 dele Prende ele muito no canto Ó lá, ó Ó lá, ó Aqui, ó Nessas bolinhas Você já desvia aqui, ó Agora tem que descer, né Ele faz um alerta, né Na área que ele vai queimar lá Então dá pra se ligar Ó Ó, a primeira parte, né Agora é a segunda Agora a segunda é mais difícil, né Perdi a própria, véi Eita, me jogou lá pra baixo Dividir pra conquistar, né Ele dividiu pra conquistar Filha da mãe Vou segurar a 6 aí Que vai voltar Olha meu homem de ferro batendo com O Strange do Germano, hein Germano tem muito dano, hein Germano tem a conta O padaço aí, hein Acho que tem a mesma perfuração que eu Se eu morrer com ele aqui Eu não vou mais não, hein Se eu morrer com ele Chorou É, eu vou pra outros modos Ah, o Strange do Germano deve tá muito bem O pado, né, véi Tá tancando, não Ó, vai dividir pra conquistar de novo, hein Caramba Chatão, hein Mano, é muita animação na tela Eu não tô enxergando nada, véi Opa Pra cá Pra cá Opa Não Não Aê, salvei ele Quase que eu morro, véi Tá divertido, né Tancou o furando motorista, tá legal Ah, morri, véi Morri Caramba Morreu todo mundo Quer dizer Morreu eu Todo meu time, né Cara, aqui já vi que Não é legal com ele War Machine Ou Hulk Buster Depende, né Vamos pro chefe, véi Já vi que aqui Não deu legal, não Não deu legal, cara Ele no No Dormano Pode ser o tipo, né Não sei, não Mas ele tá tipo energia, né Meio que empata, né Vamos no chefe lenda Dar uma olhadinha aqui no Knu Eu fiz mais cedo Fase Vamos a fase mais alta aqui, né 34 Vamos Pesadão Sim, né Não é isso Não, a gente pode botar aqui, ó O chicão de Lida Tem mais dano, né Vamos ver como que ele se sai aqui, né No Dormano lá Já vi que O dano dele não é tão legal Ele tá tirando um daninho ainda bom Cara, eu tô esquecendo de usar 1 e a 2 Cara, tá tomando muita quebra de guarda, véi Quando ativa até que dá bom, hein Droga Ativa, cara Ah, mano Não tá ativando bem, véi Poxa Esse ATP da energia parece que bugou Ó, agora Droga, droga Ó, com T3, ó Poucas barras, né Não dá pra esconder o resto do meu coração Não dá pra esconder o resto do meu coração Pentar cada vez que me sinto É, eu percebi que o fúria tava bugadão mesmo lá Nos testes, né Que a gente tava fazendo Ah, véi Tomou quebra de guarda, véi Toma muita quebra, véi Isso é muito ruim pra ele Caraca, mano Não sei como ele não morreu agora Cara, pra usar a 6 Cortar pra 6 Tem que tá encostado no chefe, hein Se não, perde a prop Um minuto e meio, véi Lembrando O Stark quando fez aqui Precisou de muito dano Tá ligado O Stark não, strength Mas se você quiser voltar 52 segundos Será, véi Que vai rolar? Ahahahah HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 30 segundos... Será que vai rolar? Só vai rolar se eu não perder nenhuma pró. É agora ou nunca. Boa! Yeah! Ah, mano. Rolou bem, hein? Quer dizer, apertado. Mas para o nível que ele está aqui, velho. Fez, tá ligado? É alto, velho. Vamos, Mephistão. Mephistão. É. Só dá para fazer aqui, né? Super-herói humano. Aqui eu acho que a gente já tem um time bem melhor para ele. Só vergonha, né? Da Paul Vijon. Cadê? Ah, não, velho. Não entra. O Stark não entra aqui, não. Ele é humano, né? O Hulk Buster não entra, não? Combate. Cadê o Hulk Buster? Não entra, não. Ela é tipo criatura, né? Mas não tem problema, não. A gente tem várias lideranças aqui. Tem a... Inclusive a Anciã, né? Que dá para a gente usar aí. Deixa eu ver aqui. Energia. É, vamos ver se é mesmo. Ele é criatura, né? Ah, tá. Vamos ver, né? Galera, eu estou gravando um vídeo, tá? Vocês que chegaram agora não estão entendendo. Eu estou gravando um vídeo do Starkzão. Quase 24. Vamos ver, né? Eu acho que 1 e 2 é importante usar, viu? Porque já carrega na segunda rotação, ó. Até 3, ó. Tá vendo? Aí usa 1 e 2, velho. Sempre no final das rotações, ó. Ó. Tá vendo? 1 e 2 sempre. Ó, tá vendo, ó. Aí está sempre com a 6 carregando, né? Demorou um pouco no Knu, porque eu me liguei nisso agora, ó. Terminou a 5. 1 e 2, velho. 1 e 2. É, são skills rápidas, né, ó. Aí já na outra rotação, ó, já tem a 6 carregada. 1 e 2, velho. 1 e 2, sacou? Opa! Tarde de me, fela. Cara, 1 minuto já está na barra 6 aí, ó. 1 minuto, né? Barra 6. Achei rápido. Vamos ver no ultrão, né? Olha só. Aqui no Mephisto está derretendo, hein? Cara, ele é muito rápido. Olha pra aí, velho. Olha lá, ó. Olha o dano com a 3, já. Quando comba tudo, meu amigo. Olha isso. Cara, o meu está de energia aqui, hein? Poxa, cortou a animação. Que doideira. Vocês viram agora? Que doideira, velho. Ah, não, velho. Aqui nessa parte é o bicho, ó. Que aqui, ó, ele é tão rápido. E você... Ah, não, velho. Não vou jogar a 6, não. Não ia perder a ativação, ó. Agora já é. Olha como ele derreteu aqui, né? Mercúrio 70 vezes? Que missão é essa? O Thanos faz que nu? Galera, pera aí que eu vou responder as perguntas pra vocês. Deixa eu terminar o vídeo aqui, tá? Ah, vamos pesado, hein? Vamos pesado. Já me empolguei aqui com o Starkzão, hein? Vamos tentar. Vamos tentar pesado. Fase 19, hein? Partiu. Acho que vai ser difícil, mas vamos nessa. Ah, não ativou, velho. Olha lá, velho. Não tá ativando. Terceira rotação sem ativar, cara. Aí não dá, né? 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 Se sempre o suor é o melhor que se tem a fazer. E agora fica em mim. Ó, quando ativo, ó, o dano vai bom, hein? Ó, quando ativo, ó, o dano vai bom, hein? O problema é o problema é que o problema é o problema. O problema é que aqui, contra o Trão, ele tromba na questão do... Caramba, nem vi, tava com o CTP ativado. Na movimentação do chefe, tá ligado? Ele não para muito quieto. Ó. Então, eu vou perder muita prova por causa disso. Pegar ele parado é difícil, né? Ó. Aqui ele já vi que nessa fase alta vai ser difícil. Pronto, o único momento que eu vou pegar ele parado aí, eu perco a proc. Caramba, mano. Olha lá. Olha lá. Caramba, aqui não rola não, hein? Aqui não rola não. Vamos fazer aqui na Sem Requisitos que a gente bota aí o Hulk Buster. Vamos assim. Aqui eu acho que ele vai easy, né? Lembrando, fase 9 pra mim também não é fácil não, tá ligado? A única personagem que eu faço ali a fase 19 é com a Rocha Lunar. Caramba, meu. Ele se movimenta e eu acabo não tendo como cortar pra 6, né? O que eu gostei é que o Stark tá menos papel, né? Ele era bem papel. Bem papel, né? O certo era trocar de personagem, mas eu tô indo aqui no modo Hard. Não há mais nada a dizer. Porque eu sei que esse que sou o Stark tá menos papel, né? Olha. Não há mais nada a dizer. E um grande personagem, mas eu mesmo. Então, sempreprofits, né? Não há mais nada a dizer. Eu tenho o seu, sempre Indians. Eu vou morrer desse jeito de novo. E raramente você pega ele parado. Quando pega, a cipada é grande. Ah, velho, de novo isso. Ah, velho, de novo isso. Ah, velho, de novo isso. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah. Caramba. Cara, até na fase 9 esse boss é chato. Aqui. Olha aqui. Eu fico no outro lado. Ok, pode continuar aqui. Pra não passar do outro lado. E ai existe. Que ele poderia ser o primeiro jogador. Aqui, aqui. Que ele poderia ser o primeiro gato. Tiro Eu posso negar Que agora estou completamente Eu posso negar Mas o Starkzão Em vista do que era para agora Está outro personagem Traje está Muito bom mesmo Fez, hein? Bem Ultron ninguém vai bem Cara, ó Todos os chefes lendo eu gostei muito Mas eu achei que no Mephisto Ele se sobressaiu, tá? Não tem muito onde Testar ele melhor, tá ligado? Eu acho que Esse seria o teste Primeiro teste aí com Com o Homem de Ferro Mas eu ainda vou fazer Com ele na Bax, tá? Vai ter vídeo com ele na Bax Sexta-feira Amanhã, né? Então É isso, galerinha Muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Galera da live Permaneçam aí Não acabou Agradecer a todo mundo Que assistiu esse vídeo Comenta aí o que vocês acharam O que vocês ainda esperam Nesse teste de Bax Eu estou pensando Em fazer O teste do CTP, né? CTP de Energia Verso CTP Da Fúria Esse teste eu prometo Que eu vou tentar fazer Mas Como vocês estão vendo ali É Tá bem limitado Os recursos, né? Tem poucos cristais Então A gente vai É Fazer mais teste Lembrando Ele tá até 3 Só com o traje, né? Ainda tem a possibilidade De ele ir pro 80 De ele virar um T4 Então Eu acho que esse é o Mais novo meta Que a gente vai ter aí, tá? No Dia de Bax De Velocidade Velocidade não Energia masculina É uma suposição Porque do jeito que ele tá aqui Ele tá com um dano Muito, muito alto Amanhã eu vou saber melhor, tá? Vou fazer Talvez um comparativo também Com o Strange aí Do jeito que ele tá aqui, né? Pra ver se ele já chega próximo ali E quem sabe Colocando bênçãos Ou se só realmente Ele só vai ficar melhor Quando chegar no 80 E eu paio os equipamentos Pro mais 30 Que agora É O T4 Pode fazer isso, né? Level 80 Equipamentos Pro mais 30 E Quando pegar os 10 livros O Papo T4 E é isso Valeuzão Obrigado por ter assistido Fui E aí Tchau, tchau.